A vida sempre ensina batendo E a gente só aprende apanhando Eu tentei fazer valer a pena É pena que ela teve outros planos Me trocou na cara dura Fiquei solo na bebura Enchendo a cara há mais de mês Eu que queria desculpa Tô solteiro na farra na rua E hoje agradeço a minha ex O solteiro tá tomando uísque E quem namora tá tomando chifre A vida me ensinou e agora eu aprendi O copo não vai extrair O solteiro tá tomando uísque E quem namora tá tomando chifre A vida me ensinou e agora eu aprendi O copo não vai extrair O copo não vai te trair Me trocou na cara dura Fiquei solo na bebura Enchendo a cara há mais de mês Eu que queria desculpas Tô solteiro na farra na rua E hoje agradeço a minha ex O solteiro tá tomando uísque E quem namora tá tomando chifre A vida me ensinou e agora eu aprendi O copo não vai extrair O copo não vai... O solteiro tá tomando uísque E quem namora tá tomando chifre A vida me ensinou e agora eu aprendi O solteiro tá tomando uísque A vida me ensinou e agora eu aprendi O solteiro tá tomando uísque O solteiro tá tomando uísque E quem namora tá tomando chifre A vida me ensinou e agora eu aprendi O copo não vai extrair O copo não vai te trair O copo não vai extrair O copo não vai te trair O copo não vai te trair O copo não vai te trair